Depois do carnaval é que o arrastão de verdade vai começar. Agora que a Tuiuti rompeu com o politicamente correto e fez da Globo um gigantesco manifantoche. A Fátima Bernardes, que aparece na cobertura da Globo mais do que as escolas, fez um comentário absolutamente genial quando a Tuiuti queimou as carteiras do trabalho. Disse a Fátima, é, carteira do trabalho lembra leis trabalhistas. O professor Boff diz que tem muita pena da Leilani Noibart, porque ela é, teoricamente, obrigada a fazer o que os patrões querem. Lembra quando ela saiu do ar, sumiu, porque o pessoal atrás dela começou a cantar Fora Temer? Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Só faltou, o povo não é bobo. O povo não é bobo! Abaixa a rede, o povo! O povo não é bobo! A conversa fiada, porém, professor Boff, não tem pena nenhuma da Leilani Noibart, porque, como diz o Minucarta, ela é pior que os patrões. A cegonhóloga aproveitou o carnaval para dar o alerta, a palavra de ordem, tem que invadir a Venezuela. O que significa, vamos fazer aquilo que o Trump não quer fazer com as próprias mãos. Vamos sujar a mão de sangue pelo Trump. E meter a mão no petróleo. Sujar a mão de sangue ou de petróleo? Preto e vermelho. Ainda no interregno do carnaval, a cegonhóloga disse que a Lava Jato vai ser reforçada. Agora é que a coisa vai. Agora é que a Lava Jato vai ser implacável. Porque, como se sabe, a Lava Jato que bate em Lula, bate em Lula também. Mas agora é que o verdadeiro arrastão vai rolar. O arrastão para aprovar a reforma da Previdência. O arrastão para garantir que os candidatos ricos possam usar a sua fortuna toda na eleição. O arrastão da segunda instância no Supremo. O arrastão da ficha suja no Tribunal SIC Superior, SIC Eleitoral do ministro Fux. E o arrastão da suspensão da eleição. É o que vem por aí. O Rui Costa, governador da Bahia. E por falar em Bahia, desculpe esse atalho, mas não podemos menosprezar que no carnaval jogaram água no Assemi Neto. E aí jogaram água na candidatura dele também. O Assemi Neto teve a companhia brilhante desse aqui de São Paulo, o Dória. O Dória foi o carnaval da Bahia e foi o carnaval do Rio. Naquele jatinho, provavelmente, que custou 44 milhões de reais ao BNDES. Aí se pergunta, quem pagou as viagens do Dória, Bahia e o Rio? Foi o cidadão contribuinte paulistano ou foi você, seu otário? Mas vamos voltar ao Rui Costa, governador da Bahia, que provavelmente será reeleito segundo os institutos de pesquisa. O Rui Costa, sereno, ponderado, observou que se o Lula não for candidato, isso será uma agressão ao direito e à justiça. Mas se ele não for candidato, o candidato do PT, não precisa ser do PT. Esse será o grande arrastão. Se o Moro, o Fux, a Casa Grande, a Casa Branca e a Globo desconfiarem que o candidato que não é do PT, mas que o PT indicou pode chegar ao segundo turno, aí é que vem o arrastão pra valer. Não vai ter eleição. E esse vai ser o arrastão do fim do mundo. Quando a canoa virar. é um do PT, que nem o céu é o paraíso. É meu Tchau, tchau.